Tudo bem, tá joia? Beleza! E aí, galera, tudo bem? Gelson Bacheco aqui, Natal Encantado da Avenida Santa Cruz. Está apenas começando em vocês. Já fizeram suas compras, gente? Quer ficar bonita? Quer ter produtos pra casa, pra beleza? Vem pra cá conhecer, gente. Olha onde eu tô, gente. Eu tô na Drogaria Santa Cruz, gente. Aqui tem coisa demais, gente. Tá tudo muito barato. E olha aqui, super promoção, tá? Linha Coleston, soft cola, pra você pintar o seu cabelo. Olha aí, gente. Linha completa, tá? Vem aqui, preço baquíssimo, tá, gente? Protetor solar para pele, solzão bombando, pegar uma piscininha com a família, churrasco, aquela coisa toda. Vamos se proteger também. Quem tá andando na rua precisa passar, hein, gente? Olha aqui, ó. Isso daqui é pro corpo e isso daqui é pro rosto, gente. Tem de acordo com o tom de pele. Shampoo, shampoo e condicionador. Vários kits promocionais, gente, pra vários tipos de cabelo. Só vir pra cá que você vai escolher o seu kit e vai ficar bonitona, cabelo bombando. É isso daí. Gente, olha isso aqui. Farinha seca a barriga, hã? Quem tá precisando aí? Cuidado da silhouette, da silhouette, do fitness, hã? Fitness, farinha seca a barriga, te ajuda. E vem pra cá, o que é que tem? Linha completa de esmalte, gente. Aqui, ó. Quer ficar bonita? Quer ficar bonita? Vem pra cá, hein? Fralda, fralda geriátrica. Tá na área, hã? Fralda pro bebê pacotão? Tá barato demais. E pra cá também, quase quebrou aqui. Canela de velho, gente. Aqui, ó. Massagem, dores. Vem pra cá. Aqui tem óleo de coco. Só não vou passar pro cabelo? Você pode cozinhar também, fazer um ovo, fazer uma muqueca, que tal? Vem pra cá, gente. Natal Encantado Avenida Santa Cruz. Tô na Drogaria Santa Cruz. Vem pra cá que tá bombando, gente. Do dia 18 ao dia 24 de dezembro.